De acordo com os moradores, os bandidos não têm hora para agir. Há pouco mais de dois meses que a gente já mudou para cá, que foi liberado pela Caixa Econômica, o que se vê todo dia uma casa é arrombada, todo dia um objeto é furtado de alguma residência, todo dia acontece alguma coisa e simplesmente ninguém faz nada. Alguns já tiveram suas residências invadidas mais de uma vez em menos de uma semana. Eles entraram dentro da minha casa, levaram algumas coisas, primeiramente um botijão de gás, um aparelho de DVD, ventilador, capacete e outras coisas pequenas. Em menos de 24 horas já levaram a bicicleta da minha filha. Os assaltos têm tirado o sossego das famílias que se veem obrigados a ficar o tempo todo em casa, com medo de serem, mais uma vez, vítima dos bandidos. Não pode entrar na porta porque se passam, a gente nem conhece, já pensa que já é um bandido. Eles andam entrando nas casas mesmo, atacando as pessoas. É o que a gente mais sabe aqui, é todo santo dia acontece roubo aqui. Você não pode sair de dia, você não pode sair de noite, porque quando chega alguém já entrou na sua casa e já subtraiu algum objeto seu. Quem não possui grades nas portas e janelas acaba virando alvo fácil dos assaltantes. Em busca de segurança, alguns moradores, além de colocar grades, estão construindo muros ao redor das residências. Entraram na minha residência, pelo quarto dos meus filhos, entraram pela janela, porque tem segurança mesmo, essa janelinha de vidro aí não empata. Aí eles entraram, fizeram a limpa da minha casa, passei de 20 a 30 minutos tentando ligar para a polícia, só dava o culpado direto. Quando eu consegui, eles vieram chegar já mais de 3 da manhã, nem descer da viatura. Estão agora andando com alicate, roubando tudo. E aí a gente que é cidadão, não pode sair de casa para trabalhar. Quando chegar, não tem mais nada dentro de casa. Diz que come até as coisas da geladeira, se deixar fácil. Os moradores afirmam que contrataram um vigia para fazer a segurança do local, mas, segundo eles, não tem sido suficiente para intimidar os criminosos, que na maioria das vezes usam este terreno que fica em frente às casas como rota de fuga. São dois vigias, mas eu acho que eles não dão conta, só eles. Eu acho que tinha que ter o apoio mais da polícia, para poder ajudar, porque o bairro é grande, é novo e existe muito mais de nós. Os moradores cobram das autoridades mais segurança para o local. A gente está querendo que as autoridades tomassem uma providência, porque a gente vive à mercê deles aqui, a gente aqui vive trancada dentro de casa. E o que a gente fica assim, com mais medo, é a noite para a gente dormir, porque se de dia está difícil, imagina a noite. E o que mais revolta é a impunidade, porque o problema do Brasil hoje não é falta de lei, é fazer com que cumpram as leis, porque a lei tem para punir. O problema é que prende hoje, solta amanhã. O problema é que prende hoje, solta amanhã.